O Instituto Unimed RS realizou doações que supriram necessidades básicas como alimentos, água, medicamentos, roupas, itens de higiene e colchões, garantindo a sobrevivência das vítimas das enchentes. Entrevista exclusiva com o doutor Alcides Mandela Stunff, diretor do Instituto Unimed RS. Pode rodar a matéria, Tiago. Consumidor RS, hoje entrevista o doutor Alcides. A gente vai falar sobre o Instituto Unimed do Rio Grande do Sul, que teve uma participação muito grande na campanha de emergência, doutor. Com esses últimos acontecimentos das enchentes, o qual realmente o Instituto, a gente estava olhando aqui os números antes de começar essa entrevista, a quantidade de itens comprados com os valores doados. Conta um pouquinho para a gente, doutor, como é que foi essa movimentação? Bom, a gente iniciou já no próprio dia primeiro ali, quando se deu as primeiras notícias ali, a gente já reuniu uma comissão de emergência e já com experiência naquela enchente de setembro do ano passado, já se colocou uma série de possibilidades de arcabouço para auxílio. Então, nós já tínhamos uma conta Pix, essas contas são controladas, absolutamente disponíveis, prestado conta semanalmente e já iniciou uma campanha feita pela comunicação da Federação, pela Blue Mind também e pela nossa equipe do Instituto, já iniciamos na captação de recursos em termos de valores, de dinheiro e também de itens básicos que a gente sabia que, enfim, como se comprovou, iam ser necessários. Tivemos, assim, para uma grata surpresa, podemos dizer, de apoio do Brasil inteiro, desde as Unimeds, que foram fantásticas, de norte a sul, de leste a oeste e também de empresas privadas, né? Muitas empresas do Paraná, empresas de Santa Catarina e as Unimeds, como eu já disse, de todo o Brasil. E daí daqui, vem dali, a gente conseguiu, como você pode ver aí, pode noticiar. É, são, agora a gente vai passar até no VT, são 173 mil litros d'água, que água para a gente valia o ouro, doutor? A gente conversava há pouco a questão da água, como foi difícil, quem enfrentou, como nós, a questão de ficar sem água, sabe? O valor disso aqui é uma doação, sem sombra de dúvida, fantástica. É, tem outros números que chamem a atenção, por exemplo, dois mil e quase dois mil e quinhentos colchões, isso é outra coisa, a pessoa ia dormir no piso, praticamente. Esses itens de limpeza foram, estão sendo fundamentais, mais de vinte mil kits de higiene pessoal, dois mil e quinhentos kits de limpeza para casa, dez mil peças de roupa, onze mil unidades de medicação, nós fizemos uma parceria com a Unjigs, a Unjigs fez uma campanha muito interessante, juntando remédios, amostra grátis, enfim, e temos uma parceria muito sólida já de outras campanhas com a nossa Unimed Central de Serviços, que é sediada ali em Canoas e que nos, ela é um centro logístico e nos cedeu lá uma área imensa para depósito, enfim, e destinação dos produtos. Nós praticamente montamos ali um porto seco, era caminhão que chegava com toneladas das mais diversas, desde imóveis, enfim, roupa, ranchos, essas sacolas, e um descarregando ali proveniente do interior do Paraná, de Santa Catarina. Teve uma espécie de caravana que transitou por várias sedes de Unimed de Santa Catarina e do Paraná, e vinha carregando aquelas cavetas, eles chegavam em Canoas, ali na central, e descarregavam e já seguiam de volta buscar mais coisas. Então a gente conseguiu, obviamente com o apoio geral de todo mundo, do país inteiro, com essa parceria com o próprio Sistema Cooperativo Empredarial Unimed, com a participação da federação, cedendo também todo o seu pessoal de mão de obra física mesmo. Nós precisávamos de gente para descarregar os caminhões, precisávamos de gente para organizar o material. Aí o pessoal do Instituto, a Vanessa, foi muito brilhante nisso aí, porque chegavam assim caminhonadas e tu abria, era uma caixa de surpresa, né? Então tu tem que catalogar para depois mandar para o destino adequado. E realmente ainda está sendo um trabalho fantástico, mas que está repercutindo, porque nós fazemos chegar aí, por exemplo, em termos de dinheiro mesmo vivo, nós arrecadamos em torno já de 3 milhões de reais. Nossa! É uma quantia significativa. Desses três nós temos a felicidade de podermos ter investido já 2 milhões e 800 por aí. O dinheiro não pode parar, ele está aí para girar, para comprar o que precisa. E de todo esse material adquirido com preços pechinchados, com preços super acessíveis, a gente vai, então, depois, com a colaboração também das transportadoras, muitas transportadoras fazendo preço de custo, pagava só o óleo, não pagava mais nada. As cooperativas de transporte nos ajudaram muito também. E aí a gente ia largando essas cargas aí de forma mais organizada para as nossas unimédios aí que estão espalhadas em toda a área atingida. E de lá ia para a defesa civil, enfim, encaminhada preferencialmente para a casa de saúde. E preferencialmente beneficientes também. Então, aqui eu faço questão de frisar de novo a parceria com a central, o apoio total da federação, do Dr. Mai, a nossa Unicorp Médio, Dr. Miranda, e a Unier. Unier também muito ativa. Participou muito ativamente no resgate, levando medicamentos, trazendo algumas... Não precisou-se usar o... Não temos autorização para resgate, mas temos autorização para levar e trazer pessoas em caso de necessidade. Os nossos principais, vamos dizer, clientes nessa desgraça foram, obviamente, aquelas comunidades ali do Vale do Taquarijo Pardo. Então, a Unimédio Vale do Taquarijo Pardo era o nosso ponto de... A nossa cabeça de ponte nisso aí, em termos de distribuição de mantimentos, de agasalhos, foram milhares, 12 mil cobertores, tá? 12 mil cobertores. Comida também, né, doutor? Muita comida. Porque a proteína, que é o que as pessoas precisam, foi mais de 1.150 itens. Só de proteína, comida feita por pessoas que estavam ali, voluntários, todas as pessoas. A gente comentava também que o engajamento fez a diferença para que, de repente, a gente possa estar saindo disso mais rapidamente, doutor. Agora, é impressionante a solidariedade, vamos chamar assim, da sociedade civil, as pessoas. Nós estamos recebendo agora, na terça-feira, mais de uma tonelada de carne, proteína, que vem de São Paulo, doada por um grupo de motoqueiros. Um grupo de motoqueiros nos achou aqui e nos mandou essa carne toda, que já está sendo, inclusive, encaminhada lá para a zona atingida lá no litoral sul. Então, é muito lindo de ver essa solidariedade, essa verdadeira rede de apoio do bem. E aí tem a ver com o que nós falávamos em alguns minutos, que a recuperação, o estrago foi imenso. Quem está aqui sabe disso. Quem não está aqui, pela televisão, não tem noção da realidade. Mas outra coisa que surpreende, mesmo nesses poucos dias de sol e que a água começou a voltar a níveis razoáveis, é a rapidez com que as coisas boas estão acontecendo. É impressionante. Hoje mesmo, a gente participou de um evento onde o governo do estado, o governador, anunciou uma doação, doação, não é empréstimo, não é adiantamento, é doação de 25 milhões de reais do Banjo Sul para a área da cultura. Isso é extremamente importante, entendendo a cultura como fonte de vida dos artistas, dos pequenos artistas. Até porque muitos artistas ficaram sem poder trabalhar. A equipe que apoia o artista não trabalhava também. Então, tem um programa muito lindo, que já está em andamento. Enfim, cada um ajudando um pouco. E também o governador falava dessa percepção de uma recuperação extremamente rápida. A gente foi para... Lógico, isso não vai passar de um dia para o outro, mas surpreende. Eu imaginei que as coisas iriam acontecer de maneira mais lenta, mais penosa, até porque o tempo que durou essa enchente foi um absurdo. O enchente, desde que a gente existe, dura dois dias, três dias. Se ela é muito grande, dura quatro dias. Ficou um mês e parecia que era um inferno e que não ia terminar nunca. Mas, rapidamente, a gente está vendo uma recuperação. E eu vou dizer para vocês, eu desconheço pessoalmente qualquer pessoa, e não estou fazendo crítica, estou dizendo que eu desconheço, que tenha recebido imediatamente de auxílio estatal. Estatal generalizado. Agora, nós presenciamos e somos parte de uma grande rede de iniciativa privada que realmente está fazendo a diferença. E na hora, mais difícil. E tudo que nós recebemos de doações foi absolutamente espontânea e, como eu frisei, é doação. Nós não pedimos e não oferecemos nada em troca. O que a gente quer é a sociedade recuperada, trabalhando, produzindo e tentando ser feliz de novo. E é o que a Unimed mostra ao longo de todos esses anos de trabalho, do slogan, agora que a gente escuta nos rádios, solidariedade. É a palavra que a gente mais tem escutado, que a Unimed sempre trouxe junto à sua equipe, com esse tipo de ações. Segue, doutor, essas doações? A pessoa que quer ajudar ainda pode ajudar? Sim, nós temos aí... Usamos as redes sociais de todas as formas. E outra coisa que é muito importante, todas as sextas-feiras a gente faz uma prestação de contas da semana. Excelente. E isso a gente tem certeza que está mantendo, de alguma forma... A transparência. A transparência e isso estimula a doação. Com certeza. A gente sabendo que tem credibilidade, fica mais fácil. Porque a gente também tem assistido golpe, roubo, extorsão, tudo que é coisa. Então fica com medo. Aqui a gente sabe que está seguro, está aqui, prestação de conta, números. E a gente tem visto que... Canoas, principalmente, né, doutor, que temos a nossa sede lá e funcionários que perderam tudo, mas as pessoas estão unidas com esse espírito de solidariedade, de união. A gente, com certeza, vai sim. Não da mesma forma, né, doutor? Mas vai sim conseguir se reerguer. Acredito que estamos todos positivos nesse sentido. É. Hoje também ouviu uma frase muito interessante, proferida pelo governador. Ele disse que pediu coragem a Deus e Deus deu dificuldade, que é pra testar a coragem. E eu acho que é isso que nós precisamos. Precisamos ter coragem de enfrentar e coragem de ajudar. Não podemos nos intimidar, não podemos nos acomodar, não podemos reclamar de nada, porque se a gente pensar, tem gente bem pertinho da gente que está precisando muito, mas muito mesmo. Então, não é hora de achar que dá pra parar, que já fizemos o suficiente, que, enfim, é assim mesmo. Não, é hora de ir pra frente e ir pra cima dos problemas. O problema não vai se resolver sozinho e não vai se resolver a longo prazo, com empréstimos ou coisa desse tipo. O problema é se resolver à medida que a gente consiga voltar pra uma vida normal, produtiva. E isso exige ação. Ação em doar, ação em também quem ainda está se voluntariando e procurar as redes sociais. Quem quiser fazer ainda a sua doação, vamos seguir junto nesse propósito de reconstruir a nossa cidade. O Rio Grande do Sul a gente sabe que vai ser mais complexo, né, doutora? A gente conversava sobre o lajeado. A questão que teve pessoas que perderam completamente tudo, lugares que não existem mais. Lugares que não existem. Rocaçales, Encantado, Mussum, cidades que a gente tinha como lindas, agradáveis, simplesmente não existem. É como se tivesse passado uma guerra, mas uma guerra muito cruel e atacando, usando a analogia da guerra, alvos civis. Não poupou escola, não poupou hospital, não poupou asilos, passou assim. E isso, inclusive, é um outro problema que, como tem, acho que vão pensar muito nisso, é na mudança de local dessa cidade, não é possível. Quando tu vê a intensidade da correnteza de algo que passou lá, que não deixou nada, casa de alvenaria é um lugar que a gente passa com muita frequência, que tu está acostumado com a paisagem, não sobrou nada. E ainda fica aquele receio também, doutor, será que vai acontecer de novo? as pessoas perguntam o que a gente acha, como é que a gente vai ficar, tem muita gente indo embora do Rio Grande do Sul. Qual é a tua visão pessoal em relação a isso? Olha, lá em 1941, devem ter pensado a mesma coisa. e, infelizmente, infelizmente, nós vimos, lá em mil, na década de 70, foi construído todo esse arcabouço de proteção com os diques, com as bombas. Porto Alegre tem uma parte que é semelhante à Holanda, vamos dizer, nós temos 30% do desgoto de Porto Alegre, abaixo do nível do Guaíba, e a gente sabe e deveria estar sempre preparado para uma coisa dessa. Eu tenho a impressão que depois dessa espécie de castigo pela situação relapsa com que foi tratado isso aí por 30, 40 anos, eu acho que não vai acontecer de novo nessas proporções, porque muito disso aí foi o tempo. Agora, muito foi falha das pessoas que sabiam que existia uma estrutura de proteção e não deram a manutenção, não ampliaram. Quando isso foi criado lá em 70, pelo maior prefeito Porto Alegre já teve, o Telmo Tombson Flores, a cidade tinha dois terços do que em número de habitantes e conseguiu produzir mais lixo, produziu mais esgoto, fechou mais a camada de asfalto, menos absorção de água, então não precisa ser muito gênio para se dar conta que precisava de uma manutenção e uma ampliação. O remédio da doença foi ruim, agora por isso deverá ter um tratamento bom. Essa é a situação. Está aí então, doutor, a campanha do Rio Grande do Sul em emergência segue, você que quer ajudar procure as redes sociais, o Instituto Unimed daqui do Rio Grande do Sul segue aberto para fazer esse meio de campo, não é mesmo, doutor? Sim, a federação em todo, presidida pelo doutor Maio, com a sua experiência, a sua ponderação, manteve o sistema unido, conseguiu uma convergência de olhares aqui para o Rio Grande do Sul com todo o respeito histórico que as Unimed têm pelo Rio Grande do Sul na figura do doutor Maio e esse conjunto de, vamos dizer, de credibilidade nos permitiu até agora chegar a resultados que realmente nem nós havíamos sonhado. estamos tristes pela desgraça e contentes pela reação.